No vídeo de hoje vou mostrar algumas ratoeiras que você consegue fazer em casa e que funcionam de verdade. Elas servem tanto para pegar rato de esgoto ou de lixo que entrou na sua casa, quanto o seu roedor que fugiu. Então são ratoeiras que não matam o animal e que podem ser usadas para pegar o rato em segurança. Porque se ele for seu pet, você quer que ele fique bem, né? Vamos lá, gente. Vamos ver aqui as ratoeiras. Ó, são frioches de rato, né? Pegou! Ok. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz essa ratoeira aqui. A gente viu que ela funcionou. Palito, liga, fio, clip. Amendoim, a isca. Aparentemente ele usa amendoim para tudo. Ó, uma garrafa de água, né? Essa garrafa é de água. Furinhos na lateral, passo, palito. Acho que pode ser aquele palito de churrasco, né? Mais dois furos. Ok, outro palito. Uhum. Ok. Agora ele tá fazendo o furinho atrás. E eu quero ver como é que vai funcionar essa ratoeira, gente. Amarro o barbante na tampinha. Tá, ele tem que amarrar esse barbante então atrás, ali onde tem o furinho. Eu fiz um nó. Mas, gente, olha. Ele usou o clipe para segurar o amendoim. Legal isso, hein? Do clipe no amendoim. Hummm. Fica só o ferrinho do clipe para fora e o amendoim para dentro, ó. Então na hora que o rato puxar esse amendoim... Aí, ó. Na hora que puxar o amendoim, ele solta o fio e vai fechar. Vamos ver se o filhote de rato... Aí fica aquela prensão, né? Para a gente ver se o rato vai entrar logo ou se ele vai embromar. Você pode ver que além do amendoim que ele colocou lá dentro, ele deixou um pouquinho de amendoim no chão ali, ó. Dentro já da ratoeira. Que geralmente é um pedaço pequeno, ó. O rato sempre pega primeiro. Às vezes ele pega e foge. Aí esse que ele pegou na boca, ele deve comer agora primeiro. E ele volta, né? Se ele achou comida, se ele provou e viu que é bom, ele vai voltar. Tá voltando. Que lindinho, gente. Bichinho. Agora ele vai querer pegar o amendoim grande. Ainda pegou o pequeno primeiro. E já viu que é bom, ele vai querer. Ai, se ele puxar só... Já tá por um... Olha, tá por um tris a linha ali na pontinha do clipe. Por um tris. Ai, não pegou ainda. Vai. Volta lá, ratinho. Vai lá. Ô, mamãe comendo o amendoim. Vai. Vai lá. Ai, gente. Eu fico nervosa. E eu sei que não mato o bichinho, mas sei lá. Fico nervosa. Atenção no momento. Lá vai ele. Agora ele... Ah, não tem outro pedaço. Ai, olha. Puxou forte. Soltou. Gente, funcionou. Prendeu o rabinho dele, mas não machuca, tá? Essa prendidinha ali no rabinho não machuca, não. Vamos lá. Outra ratoeira com papel. Papel, cola. E aí, tá usando uma folha de A4. Ah, ele fez... Ok. Um túnel. Ah, ele colocou só outro papel por dentro. Acho que pra ficar mais redondinho. Prendeu um amendoim com fita durex, né? Com dois pedacinhos de fita. No caso, a isolante. Gente, já entendi. Já entendi tudo. É pro rato achar que é um túnel. E na hora que ele chegar na metade pra lá... Pô, acho que eu quero papel e ele vai cair. E aí, ele entra porque ele quer pegar o amendoim. Nervoso. Ah, só que aí é maldade, tá? Porque, ó, ele botou uma bacia e é água no fundo, né? Então, no caso, pra você pegar o ratinho, você não vai botar água no fundo. Você vai só botar um... Tem que ser alguma coisa bem funda, né? Tipo, um camburão fundo. Porque aí o rato pula, então ele foge. Mas se os ratinhos, por exemplo, estão fazendo... Tá parecendo um cocôzinho em cima de uma mesa. Ou eles estão comendo comida em alguma mesa, na casa de vocês e coisa assim. Essa é uma boa alternativa. Porque você sabe que o rato tá frequentando aquele lugar alto. E aí... Ai, caiu. Ai, na água. Tadinho, bichinho. Ok, não precisava da água, tá, gente? Vamos lá. Ah, mais uma armadilha. Funcionou de novo, né? Muito bom. Ixi, essa aqui é com copo de milkshake. Ai, que triste. A gente vai ter que tomar um milkshake pra pegar o copo. Esse aqui já é sofisticado, ó. Ele já usou cola quente. Tá usando um ferrinho de solda pra fazer furo. Muito sofisticado esse aqui. Durex, liga, liga. Três ligas no durex. Na tampa do copo de milkshake, ele botou uma tampinha de água, né? Com o furinho no meio e o canudinho. Lá vai ele com os amendoim dele. Amarra o amendoim. Amarra o amendoim na pontinha do... Ó, gente. Na pontinha do canudinho. Ah, tá. Se o rato puxar aquele amendoim, solta do canudinho. Sem soltar o canudinho, o canudinho entra pelo buraco e automaticamente vai fechar o copo atrás do rato. Deve ser isso, né? Vou ver se ele pegar aquele amendoim ali. Vamos lá. E eu vou deixar o vídeo aqui assim pra vocês poderem também voltar o vídeo e ir pausando pra ver certinho como ele fez. Até porque ele acelerou o vídeo, né? Mas eu acho que dá pra entender bem, né, gente? Só olhando assim dá pra entender bem. Ó, a tampinha de água ou refrigerante com o canudinho no meio. Pra fazer o furo, ele usou o ferrinho de solda. Três ligas presas com durex. É isso. E no canudinho ali na ponta, ele prendeu o amendoim mais ou menos com o fio. Porque também não pode estar muito preso, eu acho, né? Senão o rato não consegue tirar. Ai, gente, o rato entrou. Nossa, é porque assim, enquanto ele não arrancar o amendoim, não vai fechar. Então o rato grande, esse é grande, ele mexeu em tudo, mas se ele arrancar o amendoim, fecha. Ai, que nervoso. Pegou. Vamos lá, mais uma armadilha. Nossa, tá, a frente de um ventilador. Isso é legal, ó. Se o seu... Não serve só pra rato, né, gente? Serve pra qualquer roedon. Então se o seu hamster camundongo, gerbio, fugiu. Ó, prego. Ele usou braçadeira de nylon. Três braçadeiras de nylon pra segurar dois pregos na tampa de... Na tampa de ventilador. Amarrou uma linha em outro prego. O que que é isso, gente? Ah, esse branquinho é a isca. Tá, ele jogou um monte de coisinha, de comidinha branca, não sei qual é a comida que ele usou. E uma delas tá presa no fio. Porque aí na hora que ele puxar o fio, esse ferro grande vai soltar. Ai, gente, olha esse ratinho selvagem mesmo. Vem debaixo da porta. Isso não é rato de estimação, não, gente. Isso aqui é rato que aparece na casa do homem. Ah, ele tá pegando um monte, ó. E o que tá amarradinho com o fio tá ali bem no meio. Ele não pegou ainda. Mas é aquilo, né? O rato vai comer e vai voltar. Vai comer e vai voltar. Comer e voltar. Ó. Sempre assim. Ele não fica muito tempo comendo porque ele fica com medo. Então ele põe e volta. Põe e volta. Tá vendo? Cara, ele botou muita isca. Eu já teria botado só um amendoim amarrado no fio. Ai, gente, mexeu. Ai, pegou. Viu? Ele puxou a isca e fechou o negócio. Ó a angelou aí. Em câmera lenta. Na hora que ele puxa a isca, ó. São dois pregos, um em cima do outro, que fica aqui do lado. Então é super sensível. Vamos lá. Outra armadilha. Botigela de vidro. Ok. Um potinho pequeno. O amendoim. Até eu tô com vontade de comer amendoim já. Ah, tá. Mas aí, ó. Tem que ser um ratinho pequenininho pra caber aí. Então tem que ser... Esse pequenininho, ele tem que ser redondo. E ele já põe o de cima. Nossa, esse aqui é muito fácil, gente. Vou tentar fazer esse. Se der certo, eu mostro aqui. Ó. Tem que... O de baixo tem que ser redondinho, né? Porque... Falhou. Claro que falhou. Olha o tamanho do pote que o cara botou. O pote é muito pequeno. Tinha que ser um pote grande. O rato nem cabe aí dentro. Ou ele vai ter que tentar com o ratinho menor. Esse de rato tem que ser dele. Não é possível não. Ele põe direitinho só pra fazer a demonstração. Eu que não ia deixar o meu rato pular e cair no camburão de água. Já não vou fazer mais. Ah, ficou outro amendoim ali. Ah, e pegou. Agora que bom. Agora é legal ser de vidro porque é pesado, né? E aí você que tá precisando pegar um rato que não é seu, né? Um roido que não é seu, mas que apareceu na sua casa e você quer tirar de lá. Até pelo risco de doença, né? A gente sabe que animal de esgoto, de lixão, ele tem doença. Não são doenças que vêm no animal. São doenças do lixo, do esgoto. Mas ele acaba transmitindo, né? Porque ele vive ali naquele meio. E se você precisa pegar esse animal e tirar ele de casa, a gente sempre fala não mata. Sabe? Existem meios de você tirar um rato de casa que não são cruéis. O mais cruel de todos, eu acho, que é a folha que cola rato. Esse é o pior de todos porque o animal sofre demais aquilo. Ele é muita maldade. É tipo uma crueldade usar aquilo. Ah, nem preciso falar da ratoeira que amassa o rato, né? Que entra gancho no rato. Nossa, tipo assim, é muito ruim. Chumbinho também é muito cruel. O bicho, ele morre se dissolvendo do porra dentro. Então, se você precisa tirar um rato, a gente sempre tem em agropecuária, principalmente, vende ratoeira de gaiola. Que é uma armadilha como essas que a gente mostrou aqui no vídeo agora. Mas se você não tem uma ratoeira de gaiola, elas hoje, eu tô em 2021, elas custam mais ou menos 50 reais. Exigem de vários tamanhos, né? As grandes são mais caras. Então, não é um negócio barato. Se você não pode comprar uma ratoeira dessas, ok, não tem problema. Tenta fazer uma. Eu mostrei aqui algumas ratoeiras caseiras nesse vídeo. E vou trazer outro vídeo falando de ratoeiras caseiras também. Eu vou fazer aqui uma série e vou colocar vários vídeos. Que aí a pessoa que tá precisando fazer uma armadilha em casa, ela tem várias opções pra conseguir pegar o seu roedor, tá bom? O seu pet ou o selvagem pra você... Aí pegou o rato, faz o que? Mata? Não, né, gente? Vai pra um lugar bem longe da sua casa, um lugar que seja mato. Solta o bicho, tadinho. Né? Ele não tem culpa. Solta o bicho longe, né? Então é isso. Gente, muito obrigada por ter chegado até aqui. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha, se inscreve no canal. Aqui na descrição tem links importantes. Eu tô com uma loja virtual agora. Todos os produtos da Pet Love. Se você comprar pelo meu link que tá aqui embaixo, você consegue desconto legal, frete grátis e mais um monte de benefícios, tá bom? É isso, gente. Eu tô em todas as redes sociais. É vive__homkong. Me segue lá. Beijo. Tchau, tchau.